E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui no Jurassic World 2, né? Revolution 2. E pessoal, vamos começar uma campanha, né? Mergulhe uma história envolvente e original do Jurassic World. Ambientada após os eventos devastadores do Jurassic do Reino Ameaçado. Então bora lá, vamos começar a campanha e vamos fazer um parque incrível, né? Bora lá! Jurassic World. É aqui que a nossa história começa. Um avanço científico, sem qualquer consideração das consequências. Então a natureza fez o que fez e desencadeou o caos. Desta vez mergulhávamos ainda mais na ilusão de controle e o caos era muito pior. E por um momento nos lembramos de como a vida é preciosa. Mas o tempo tem um jeito engraçado de suavizar nossa lembrança de como é perder o controle. E ambição. A ambição é uma coisa persistente. Para os dinossauros deixados para trás, o tempo estava se tornando irrelevante. De milagres da ciência a espécimes destinados à exploração. Talvez seja a hora de refletir sobre a verdadeira natureza da natureza. Um ciclo sem fim com um objetivo. A sobrevivência. E isso significa que os dinossauros e a humanidade terão que encontrar uma maneira de resolver suas diferenças. Para nós desertos são terras devastadas e destruídas de qualquer coisa. Exceto os exemplares mais extremos da vida. Mas a vida já prosperou nessas terras milhões e milhões de anos atrás. Dada essa história geológica, dinossauros andando por aí não é tão bizarro assim. Se você parar para pensar. O cenário atual com dinossauros livres é insustentável para os que estão no comando. Bem, aqueles que pensam que estão no comando. Portanto, isso nos traz um problema ou uma oportunidade. E é aí que você entra. Eles ignoraram todos os meus avisos. Mas com você, talvez desta vez, seja diferente. Eu aceito a incerteza. Obrigada galera, já começamos aqui nesse, né, recinto aqui. Ok, acho que eu devo me apresentar, né? Eu sou Cabot Finch, diretor assistente do Departamento de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Parece importante, né? E é mesmo. Mas vamos deixar os títulos, rótulos e fluxogramas de organização de lado. Você trabalha para mim. Fácil, né? Viu? Nada de mais. Você trabalhará com os especialistas. Esses são Claire Deering e Owen Graezy. E sim, temos experiência em primeira mão com os dinossauros. Eu sou ex-gerente de operações do Jurassic World. Owen e eu ajudamos a construir o parque. Infelizmente, também testemunhamos sua destruição. E esse é o Owen. Ele trabalha com velociraptores. São tipo um cowboy de dinossauros. Mas, oficialmente, sou especialista em comportamento animal. Eu estava quase construindo uma relação de confiança com eles e isso aconteceu. Bom, temos alguns assuntos urgentes. Comece com uma instalação de resposta equipada com o 4x4 da equipe da guarda florestal. E um helicóptero de captura. Beleza. Operações. E a gente vai começar com uma instalação de resposta. É, né? Os guardas florestais. E vai posicionar aqui. Já está dizendo. Beleza, vamos posicionar. Agora a gente tem que fazer... Tem um monte de coisinha que a gente tem que fazer, né, pessoal? Olha tudo isso daqui de... De energia, né? Estamos trabalhando muito bem. Então vamos manter o foco. A próxima etapa é construir um gerador de reserva. Depois alimentar a energia que ele gera para a instalação de resposta. E garanta que a construção esteja conectada à rede de caminhos. Ela só ajuda se estiver operacional. Pera aí. Agora a gente já tem que construir o caminho, né? Mas uma coisa interessante desse jogo, né? Bem no começo. É que assim, já vão mostrando de onde tem que colocar certinho. Assim, não que você não possa colocar em outro lugar, né? Mas assim, para quem nunca jogou, né? Assim, ou jogou pouco o primeiro, né? É bom, né? Auxilia demais. Ele a gente já conseguiu o caminho, né? Beleza. É, podemos ter problemas para rastrear esse dinossauro do chão. E ainda mais problemas se tivermos a sorte de encontrar ele. Então, o sensato é levar um helicóptero... Aí, legal. Nossa. Você pode ser dalo dos ares. Vamos subir. Eu gosto do jeito que eu penso. Nossa. É muito estranho, cara. Beleza. Opa, equipe de cabelo. Localize dinossauros prioritários na sua bússola, beleza? Modo de mira ou Y. E modo... Pera aí. Enquanto estiver no modo de mira, use RB para despertar dados tranquilizantes. Cadê a nossa bússola? Onde tem que encontrar esse... Ele está aqui ou não? Ah, pessoal. Ó, a chama. Pera aí, vamos subir. Ó, aquele ali. Mano, aquele ali é gigante. Pera lá. Ó. Nossa. Ó, RB agora, né? Acertão. Aí, legal. É, eu sei que errei. É um Baryonyx? Baryonyx? Parece. Nossa, nossa. Mas agora eu errei. Feio, hein? Beleza, acertamos. Mais um só. Aê, boa. Agora, transporte Baryonyx. Beleza. Transporte Baryonyx. Como que a gente vai transportar o Baryonyx? Transporte, beleza. Ah, beleza. Transportar. Agora a gente é só selecionar e selecionar para entregar o BRI 001. Vamos entregar na água, não. Vamos entregar aqui, ó, né? Beleza. É um Baryonyx mesmo. Ou um Baryonyx. Ou Baryonyx, eu não sei como fala, mas beleza. 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 Usando... Galera, então, a gente tem esse negócio de controle aqui. Que é tipo, quando der uma tempestade, a gente pode, às vezes, pausar o jogo, né? Ou diminuir o homem, tá? Dependendo do que a gente quer fazer, dependendo da ação que a gente quer fazer no jogo, né? Se eu não me engano, essa aqui não tinha no primeiro, né? Então, é uma novidade. Ah, beleza, galera. Essa é toda a nossa área, né? Do parque. O Baryonyx aqui é a área selvagem, onde os dinos é que a gente tem que capturar. E aqui a nossa cerca. Uma coisa da hora também é que, tipo, a gente não vai começar em Cubana, né? A gente vai começar, tipo, vazando o nosso, né? Helicóptero para capturar o dino, né? O Baryonyx. Isso é uma coisa muito da hora que também fizeram. E beleza. Tem esse negócio aqui, dois, é... De energia. Aqui acho que tem cinco, essas coisas, eu ainda não sei. Mas parece que, aqui, assim, tipo, precisa de cinco de energia ou dois de energia, eu ainda não sei. Mas se você quer a cerca de dois, aí o portão é cinco, né? Não me pergunte porquê, mas a gente vai aprender um pouquinho do jogo ainda, né? O Baryonyx tá aqui, ó. Beleza, essa saúde tá certinha. Da hora, pessoal. A saúde tá 100% conforto, comida, água e energia ainda, né? Não falou nada. É, beleza. Para o dinossauro consumir, então precisaremos de um alimentador... Ei, ei, o Baryonyx vai comer peixe? Então. Alimentador de psívoros e se... Beleza. Mano, peraí. Alimentador de psívoros é aqui. Nossa. Eu quero águas rasas. Aqui, ó. Mano, eu vou... É. Psívoros é tipo peixe aqui, ó. Já tá instalado uns peixinhos aqui, ó. Beleza. E se é difícil que o Baryonyx não consiga acessá-lo, tá certinho aqui, ó. Já acessou, né? E tá de boa. Exemplo de uma verificação de status. Entendido. Precisamos de uma avaliação completa da saúde dos dinossauros. Utilize um veículo da equipe da guarda florestal. Oi, te ajudará a analisar o bem-estar dos animais. Feito isso, planejamos o próximo passo. Precisamos mesmo planejar, porque eu sempre fui o tipo de cara que dança conforme a música. Se o plano falhar, fazemos do seu jeito. Combinamos assim. Isso nem o que parece um plano. Agora tá ali, beleza. E o sinalizador. Beleza, a gente tem que vir aqui. Pedra ausente, beleza. Então o conforto dele tá 78, ou seja, vai caindo ainda mais, né? A gente vai precisar de pedra. Vamos correr um pouquinho, né? Beleza, ele quer pedra, né? A gente tem que garantir 95% de conforto do bicho. E ele precisa de pedra ausente. Beleza. É ambiente. E beleza. Arbuços. Não, a gente precisa de vegetação. Não, não é isso aqui não. É rochas, pedras. Deserto, deserto. Mano, eu não sei qual que é o tipo de pedra. Eu vou botar essa aqui, ó. Sei lá, né, mano? Só pra... Vamos ver. Só pra dar uma análise. Ó, 84. É. Então essa pedra mesmo é só a gente comprar mais algumas pedras. E já tá de boa. Vamos comprar dessa grande inundada. Ah, essa grama eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Sei lá. Pronto. Vou pegar... Vou colocar desse lado também. Não vou colocar na porta, senão o negócio vai abrir, né? Então a gente não pode. Vamos colocar só do ladinho aqui. E vou colocar umas na água aqui também. Não sei se ele... Né? Ele quer, mas beleza. Eu acho que a gente já conseguiu. 96. Agora é só esperar 26 segundos. De boa. Ele, né, é o Alpha, né? Daqui, ele tá feliz. Conforto e saúde dele estão ótimas, né? Então tá de bom tamanho. Tá bem legal. É só 12 segundos esperar. E beleza, mano. A gente pode renomear ele. Eu não sei o nomezinho, né? Legal pra ele, mas... Por enquanto vai ficar Baryonyx. Ou Baryonyx, eu não sei como fala. Vou falar Baryonyx. Porque eu sei que falei. E é isso. Conseguimos essa missão. Então, agora a gente tem que fazer um cercado, né? Vamos monitorar os dinossauros mais de perto. Isso implica instalar uma guareta da guarda florestal dentro do cercado. Parece loucura. Eu sei, mas... Aqui, ó. Vamos botar bem aqui, ó. Do lado da floresta. Da... Ai, tirou. Nossa, tirou a beleza, né? Não queria que tirasse a arvorezinha aqui. Queria que ficasse na sombra, mas beleza. Agora a gente tem que enviar uma guareta. Então, a gente tem que vir aqui. Controle direto. Eu acho que precisa fazer isso, né? Eu não sei o que dá pra fazer automático. Ó o Baryonyx ali. Vamos lá. E a gente tem que fazer o que aqui? Tem que... Peraí, vamos ver. Ah, é só... É só designar. Beleza, só isso. Só isso. Temos relatos de dinossauros correndo livremente pela instalação, Claire. Os relatos podem estar corretos, mas não representam a realidade da nossa situação atual. Dinossauros furiosos à solta. Precisa de mais. Eles não são furiosos. Apenas agem por instinto. Quanto mais os dinossauros se sentirem ameaçados, mais agressivos ficarão. Especialmente se sentirem suas vidas em risco. E estão. As deles e as nossas. Sim. Mas só nós sabemos disso. É, por enquanto. O primeiro passo é usar o helicóptero... Vale comer o peixe, galera. Ó, ó. E aí enviar a equipe de transporte pra trazê-lo de volta. Beleza, manda a bala. Gente boa nesse Baryonyx. E é isso, galera. Eu espero que vocês gostaram. Foi o primeiro episódio da campanha do Jurassic. No próximo episódio a gente vai ter que localizar e tranquilizar o Triceratops selvagem nas proximidades, né? Que provavelmente deve ser... Ó, é o mesmo, né? Local mais ou menos do Baryonyx. A gente tem que ir. E é isso. Vamos ficando com o Baryonyx ou Baryonyx aqui, ó. Tamo junto aí. Um abraço e falou! Falou!